Como é que vamos salvar o mundo, Tia Maria? Tem alguma solução para salvar o mundo? Tenho, tenho. Qual é? É começar por mim. Começar por mim. Vós queres saber a história do Ângelo? O Ângelo tem uma história muito bonita. O Ângelo era um indivíduo que nem o esqueleto tinha. Faz uma tocadela, quem quer tocar aqui? Aí a cerveja vai-lhe a dizer mal. Não pode-te falar mal, quer para a televisão. E beber um copo, não é isso? É uma da linda. A fugir à polícia, à venda daqui, à venda do outro lado, cá estou. Ó Bel, diga-me uma coisa, o que é que foi mais fácil? Trabalhar nas minas, viver na Líbia ou viver com a sogra? Agora é que posso me fazer. Tchim, tchim, pronto. Tem uma barriga e passa uma voada. Ó Dona Fernanda, nunca teve nada artístico? Tipo, nunca cantou? Nunca quis ser uma atriz? Não, não quis ser vendente. Não vai, acho que eu não sou uma atriz daqui todo dia a vagar, a vagar todos os dias. E depois é uma frase que eu sempre gostei de dizer, que me marca do Saramago, que é nós somos o que somos, mas também somos aquilo que fazemos. Eu já disse à minha mulher, é de saber o que é fazer amor no ar. Fazer amor aonde? No ar, olha ali, no ar. Oh, mas é quem eu trabalho, não mete medo por aí, levam o tom para dar pão aos filhos que em casa têm. Obrigado, Luísa. Isso é que é bonito. É mesmo. Isso é que é bonito mesmo.